Saudações nobres ouvintes do podcast Sem Esperança, eu não gosto de falar dos assuntos quentes, mas nesse caso é imperativo. E é sobre o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do repórter britânico Dom Philips na Amazônia. Bom, primeiro que, a pergunta que fica é, o que os dois vão fazer sozinhos no meio do mato? Proteger a natureza? Algo muito estranho, e tem muita coisa estranha aí. Bom, basicamente, o indigenista tinha a escolta armada que ele dispensou. Por quê? Fica a questão. O que os dois vão fazer no meio do mato? E, bom, acharam os corpos esquartejados, que estão fazendo o teste de DNA para confirmar a identidade de quem e sobre quem. Mas a pergunta que fica é, o que eles vão fazer lá? Dois homens sozinhos. No meio da Amazônia, desarmados. Uma região perigosíssima. Onde a sociedade, o Estado, não tem controle. E é impossível ter controle. Se nem numa área urbanizada, com ruas asfaltadas, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais do Brasil, basicamente. Se tem controle... Você tem controle efetivo, se não conseguem se impedir, assaltos, roubos, e por aí vai, e outros crimes. E rua, porque são chamados crimes de rua. Então, como é que, por exemplo, o Estado ia conseguir no meio do mato, onde ia tudo fechado? Isso sem falar que os índios também são coniventes com o que acontece lá. Não todos, óbvio, mas alguns. Contam com a conivência de alguns. A gente deve se perguntar o que eles vão fazer lá. E, bom, eu achei estranho o fato da Polícia Federal ter investigado e ter achado tão rápido assim o corpo. No meio do mato. Claro que foi com a ajuda dos indígenas, né? Que interessante, os indígenas sabiam onde estavam, acharam tão rápido. Será que eles já sabiam onde estavam os corpos? Afinal, há interesses lá. A Amazônia tem interesses não só nos seus minerais, não só na madeira, como reserva escritivista, mas também como passagem. Lá existem muitos cartéis de droga que usam como meio de passagem. E, obviamente, isso aí é incontido. É impossível conter. Nem que toda a força policial e as forças armadas do país inteiro fosse mobilizada para isso. Então, a morte desses dois é um fato lamentável. E, sim, é. Tem-se dúvidas. Por que eles pensam a escolta da Polícia Federal que ele tinha direito? O indigenista. Por que ele queria ficar sócio com o jornalista britânico? O que eles queriam fazer? Queriam investigar alguma coisa? Seja lá o que eles estavam procurando, talvez eles tenham encontrado, né? Se meteram com algum cartel de drogas. A Polícia Federal disse que não tem mandante. Mas que tem um grande esquema, um monte de pessoas envolvidas. Interessante isso. Ou suspeito, pode-se dizer assim. Como o repórter e o indigenista são mortos, esquartejados, se acham os envolvidos. Se descobrem que tem mais gente envolvida, mais um mando de pé rapado. Sendo que tem tanto clássico de drogas, garimpo ilegal na área. E, bom, esse indigenista, será que ele não estava envolvido em alguma coisa? Sei que ele não estava fazendo coisa errada lá? E ele que ia junto do repórter? Eu só sei que eu achei estranho. Bom, pelo menos eles vão estar armados para se defender, hein? Porque, bom, isso daí não foi falta de conhecimento. Ele conhecia a região. Já naquele que circulava por lá, com morados de tribos indígenas. Estão suspeitos? Então, ele também é meio suspeito. E o que eu penso disso é o seguinte. Obviamente, precisamos... Precisam investigar mais. Porque aí tem coisa. Não só da parte de quem matou, mas da parte do indigenista. Certo? E, bom, infelizmente vão fazer uso político deles. É a Magielli. São a Magielli branco-hétricos. Ou não. E, infelizmente, não vai dar em nada. Basicamente vão prender os pé-rapados. Se tiver algum grande traficante que mandou... Lidergar em pé ou alguma coisa do tipo. Não vão pegar, obviamente. E vão... E vai ficar só nisso. Não vou... Obviamente, não vou dizer que os velhos chavão no Brasil é assim. Mas... Mas... É... É algo pra gente pensar. Tem tanta gente envolvida com o município e o polícia federal, mas não tem nenhum mandante. Obviamente, matar esquartejadores cadáveres não é pra... Tá aí pra uma pessoa só. Mas... Por que eles foram mortos? Qual a motivação? Pesca ilegal? Qual o problema de um ribeirinho ir pescar lá? No rio? Um pé-rapado? Um pobretão? Que mó... Que usar aquilo como meio de vida. Então, tem coisa suspeita aí. Que se investigue bem. E que... Que faça... Que faça... Levanta-se as suspeitas. Devidas. É... Porque, bom... Primeiro, eu acho que não foi um grupo de pescadores que matou eles. E também tem que ver o que eles queriam sozinhos lá no meio do mato. Será que eles queriam falar de alguém? Bom... Seja o que for... Pegaram eles. Pegaram eles. E foi feio. Eu sou o Urbano Agronopoldo. Esse foi o Pôr de Cássia e Esperança. Para entrar em contato comigo pela DM do Instagram ou do Twitter. Obrigado.